Muito obrigado Sr. Presidente. Sra. Deputada, no prazo previsto a Comissão entregou o seu trabalho, nós estamos agora a fazer a sua apreciação e assim que a tivermos concluído, naturalmente a formalizaremos com proposta de lei. Aquilo que é certo é que este Governo é um Governo do PS e este Governo, sendo do PS, tem uma visão sobre o Serviço Nacional de Saúde que é conhecida. O PS foi aliado o partido fundador do Serviço Nacional de Saúde e a visão do Serviço Nacional de Saúde e a preservação de um Serviço Nacional de Saúde, a defesa de um Serviço Nacional de Saúde, a promoção de um Serviço Nacional de Saúde público, universal e tendencialmente gratuito é a matriz necessariamente do Serviço Nacional de Saúde que este Governo defenderá. Muito obrigado.